Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, mais uma oficina de criação de personagens, mais uma oficina improvisada, que eu... bom, eu não tenho muito o que fazer da vida, então eu fico pensando sobre as coisas, meio que enquanto faço coisas, né? Eu... sou um otaku e tal, então fico de boas, aí acabo vendo um anime ou outro e pensando em umas coisas estranhas. É... o pensamento de hoje, o OCP de hoje vai ser... o parasitismo, o sofrimento? O sofrimento e o parasitismo, ou alguma coisa assim, deixa eu pensar aqui como é que eu vou elaborar isso. O princípio do parasitismo e o sofrimento que cria inimigos, mais ou menos isso. O princípio do parasitismo, ou o sofrimento e o parasitismo, e o princípio que cria inimigos. Eu não sei o certo como eu defino o título, eu vou... enfim, vocês vão descobrir quando eu tiver definido. É... ou você vai estar no vídeo, no caso. Mas a pegada é... como é que nasce um inimigo? Como é que a gente cria um inimigo, né? E também o parasitismo e o sofrimento, são esses três temas que eu vou elencar aqui em paralelo. Inimigo é tudo aquele que é oponente, que é contra você, mas não no sentido leve, é no sentido pesado, no sentido onde a existência dele é um empecilho, onde ele estar presente, ou a presença dele, a fala, o comportamento, as ações diretas dele, a riqueza, ou a moral, ou o modo como ele pensa sobre as coisas, o modo como ele descreve as coisas. Todo inimigo é um oponente, é um oposto, é algo que é repudiado. É uma pessoa que deve ser afastada, controlada, excluída, às vezes, com certa constância, eliminada. Porque incomoda. Mas um inimigo, não necessariamente ele pode ser eliminado, porque tem regras na sociedade onde você cria uma espécie, ou você faz, ou você, enfim, não que você faça, mas uma situação gera um grande conflito, um grande atrito, a violência é aplicada, o ódio nasce e você tem um oponente. Esse oponente, com certeza, ele vai sentir que ele é um oponente, porque ele vai ser hostilizado. Então, o parasitismo na sociedade, a violência na sociedade, ela funciona no seguinte modo, você precisa consumir, tudo bem. O que acontece quando você consome alguma coisa? Você pode vir a competir pelo produto, pelo recurso, por alguma coisa sobre a qual duas pessoas têm interesse. O parasitismo é a competição. Ele se dá na competição. Ele compete, por exemplo, quando a gente parasita o meio ambiente, a gente está competindo com o meio ambiente e, de maneira unilateral, buscando ter vantagens e recursos e ganhos para com o meio ambiente. Se a gente parasitar o meio ambiente. Se a gente não parasitar o meio ambiente, não buscar ganhos com ele, a gente não vai ter um inimigo de início. E não vai ter um competidor. A gente não vai competir com ele, não vai ser um oponente. Então, a gente vai coexistir com o meio ambiente. Quando a gente pensa em relações humanas, parasitismo se dá na competição também. Com interesses afunilados. Mas que interesses são esses? Quando você tem um parasita e um objeto de um interesse parasitário. Por exemplo, se você for desejar a mesma pessoa. Digamos, um relacionamento com a mesma pessoa. É um pouco estranho usar o termo parasitismo aqui. Mas digamos que você queira consumir aquilo para você. Queira, enfim, que seja submisso a você. Que a sua vontade e o seu interesse seja satisfeito. Não no sentido de que você vá, enfim, aniquilar aquilo. Ou como um recurso, utilizá-lo e descartá-lo. Mas no sentido de posse. Parasitismo é tomar uma posse. E para você manter uma posse, você precisa manter uma relação constante de força. Exercendo a sua autoridade para que a sua posse não escape. E se essa posse for um bem comum ou um bem em competição. E você objetifica, logicamente. Se for uma pessoa, você objetifica a pessoa. Porque você tem uma competição em relação à pessoa. Se for uma propriedade, você objetifica a propriedade. Põe uma espécie de... Contrato com a coisa. Onde a coisa se torna uma coisa. Ela é coisificada. E você parasita no desejo. Parasita na tendência. Na um ímpeto. No tomar as suas atitudes. Para pôr uma fronteira. E possuir aquilo que é do seu interesse. Competindo. Tem que ser competindo. Se você não estiver competindo, não dá certo. E todos aqueles que entrarem no seu caminho. Seja por desejarem a mesma coisa. Que é um controle sobre propriedade. Pode ser propriedade intelectual. Propriedade moral. Pode ser propriedade material. Qualquer tipo de propriedade. Vai ter um conflito. Esse conflito é. Se qualquer um entrar no seu caminho. E te causar sofrimento. Te causar carência. Te causar ausência. E você com um sentido de intenção de posse. Com um sentido agressivo. De buscar saciar o seu desejo. De parasitar. De tomar propriedade daquilo. Você pode tomar propriedade. Por exemplo. Da moral. Você pode tomar propriedade. Por exemplo. Do intelecto. Ou do significado. Você pode tomar propriedade. Da terra mesmo. Ou do dinheiro. Ou de uma propriedade de pessoas. Porque você é chefe. Então você compete com outra empresa. No mesmo ramo. A sua empresa oponente é o que? É a sua. Oponente. Inimigo. Conflitante. Ele está desejando. Ter aquilo. Para ele. Ou seja. O mercado. Seja dinheiro. Seja o lugar. Se você tem duas empresas. Parasitas. Porque elas precisam de recursos. Mas elas não distribuem recursos. Elas precisam acumular recursos. Para ter poder. E está num conflito ali. De guerra de interesses. E a outra empresa também. Tem o mesmo mercado. O consumidor está tentando sobreviver. Com os mesmos recursos. Você vai ter uma competição. Quando você tem uma competição. Você cria um oponente. Quando você tem por exemplo. Uma pessoa que é terraplanista. Uma pessoa que é globalista. Só para brincar com o conceito disso. Porque eu gosto de brincar com isso. A pessoa terraplanista. E a globalista. Vão ser oponentes. No sentido de que. Um vai parasitar. A posse da episteme do outro. Se o cara que é. Tem todo um respaldo histórico. Científico temporal. Fala. Não. Eu estou certo. E você vai ter que se submeter a mim. Mas o outro fala. Não cara. Mas eu tenho o direito de estar. Certo também. Entendeu? Porque você não é dono da verdade. Você não é. Enfim. Não estou nem aí para as suas justificativas. Eu posso parasitar. Tanto quanto você. Quem é o dono do discurso? Em um campo cultural. Geral. Mas digamos. Coerente. Claro. Que o globalismo ganha. Não é esse o ponto. O ponto é. Vai ter um inimigo. E o ponto é. Quando você tem um inimigo. Você não liga mais. Tanto para o objeto. Mas sim. Você vai contra o inimigo. E não contra o discurso. E o discurso que você usar contra o inimigo. Vai ser a sua arma. E você vai ser terraplanista. Só para você conseguir vencer o outro. Porque o outro não deixou você ter. É mimado. Não deixou você ter a parte do doce. Do bolo. Entendeu? É como se você não quisesse se submeter. E quisesse competir com o outro. Pela posse de alguma coisa. Se você é contrário. Bom. Você pode ser alienado também. E ser uma pessoa que tipo. Eu não gosto desses caras que se vestem de terno. Esses caras que é inteligentinho. Que é arrogante. Que vai na faculdade. Que é melhor do que eu. Que ganhou triplo do que eu. Que tem posses diversas. Eu invejo ele. Ou eu não gosto do jeito que ele me olha. Como ele me trata. Eu não gosto do jeito que ele quer. Que eu seja submisso a ele. Sem que eu nem conheça ele. Não sei. Você pode ter esse tipo de rancor. Mas de um modo ou de outro. Vai ter uma competição parasita. Sobre a posse de algum território em comum. É um território. É a posse da coisa. A coisa vai estar em jogo. Que coisa é essa? Eu não sei. E como eu falei. Vai existir. Um jogo de forças. É um jogo de discurso. E aí entra no campo da fake news um pouco também. Mentira é uma arma. Toda verdade é necessariamente um discurso. E toda mentira é necessariamente um discurso. A verdade é embasada em uma solidificação do discurso. Em uma espécie de convencionalização. Normativização. Senso comum. E um discurso, digamos, social. Que faz parte da relação humana. É um discurso que vence. Isso é epistêmico. Isso é moral. É um discurso vencedor. Só que esse discurso vencedor. A partir do momento que ele é um discurso vencedor. Que ele não consegue... Literalmente... A palavra é... Distribuir. Ele não consegue... Ele acaba se tornando exclusivo. Sabe um discurso exclusivo? Quando você tem desigualdade, você tem exclusividade. Quando você tem... Vira privilégio. O discurso, ele é um privilégio das pessoas que tem certo modo de vida. Certo modo de estudo. Certo modo de entender o mundo. E ele exclui o outro que não é... Não consegue acessar esse tipo de discurso. E ele exclui isso. Literalmente. Na prática. E o outro, ele não tem a capacidade de ter o percurso. Para acessar o mesmo nível de interação. Então você não respeita a diferença. E considera a diferença alguém tutelado e inferior. Você chega numa favela, sei lá, entre a periferia. Pobre, preta, enfim... Pessoas que sofrem dia a dia. Com o discurso de... Ah, você não tem acesso à educação. É claro que a pessoa não tem acesso à educação. Ela foi apartada da educação. Ela foi apartada das posses do material, das posses de recursos. Para acender socialmente. E você é o dono ali. Você é o parasita do discurso. No sentido de que você é o dono do senso comum. Estou usando um exemplo bem bizarro e absurdo. Mas você pode virar e se tornar alguém que menospreza. Não necessariamente ativamente. De você chegar e falar. Ah, eu acho que eu sou superior a você. Pode nem ser ativo. Pode simplesmente ser passivo. No sentido de... A sua postura. A sua vida é invejável. Você tem os recursos. Você adquiriu a roupagem. O modo de vida. Você tem privilégios. Você vive bem. E você é estruturado. E quando uma pessoa olha para uma pessoa estruturada. Que tem uma casa melhor. Um carro melhor. Uma família. Educação. O que ela faz? Ela não tem armas para lutar contra. Ela não tem nem possibilidade na vida dela. Em gerações. E está no seu nível. É inimaginável para ela conseguir conversar com você. E você não consegue conversar com ela. Porque as linguagens começam a se tornar apartadas. A cultura de um é diferente da cultura do outro. Um lida com certos recursos linguísticos. Com certos recursos cognitivos. E com certas compreensões e vivências de mundo. Com certas morais e certos epistemas. E o outro com outras. São equivalentes. Mas são apartadas pelas relações de como as pessoas vivem. E se essa pessoa se sentir de fato inferiorizada. E quiser tomar posse do discurso parasitar um território. O que ela faz? Ela não tem o poder da ciência. Ela tem, às vezes, o poder da fé. Às vezes, o poder divino. Que concede poder a ela. Concede autoridade a ela. Deus dá autoridade para ela ser ela mesma. Ela ganha autoestima. Ela ganha dignidade. Ela ganha... Ela ganha humanidade. Através da fé dela. Muitas vezes. Ou através da agressão. Da violência. Por quê? Porque ir contra o discurso dominante. É o modo de me afirmar. É o modo do sofrimento ser aplanado. Abaixado. É mitigado. Sofre-se muito. Quando você não tem... Não é compartilhado o discurso. Não é compartilhado a ética. Não é compartilhado o senso comum. Não é compartilhada a epistêmica. Não é compartilhada a moral. É uma moral distante. Meio alienígena. Meio bolha. Meio... Não faz parte da minha realidade. Eu estou aqui sofrendo. Eu estou aqui trabalhando dia a dia. Sei lá. Vendendo umas coisas como ambulante. De porta em porta. Digamos se eu fosse isso. No meu caso, eu sou meio termo. Eu não sou recolhem pobre. Enfim. O ponto é. É muito doloroso. E é muito... É muito humilhante. Você olhar para uma pessoa que... Que você está batendo na porta dela. E ela abrir a porta. E olhar para você de cima para baixo. Porque ela é estudada. Porque se ela é formada em veterinária. Ou ela é médica. Dentista. Ou... Não sei. Entendeu? Que tem carro. Que tem roupa. Que tem um status. Que tem uma aparência mais tratada. Como é que você acha que a pessoa que é... Se sente na escala menor. Numa hierarquia menor. O sofrimento que ela passa. Esse é o ponto. E além do sofrimento. Como ela consegue competir. E se sentir digna. Se sentir humana. Sendo que ela é relegada a sub-humano. A ser sub-humano no círculo social. Então é muito normal criar um rancor absurdo. Um rancor que se espraia. Não só no... Entre as pessoas que são maltratadas. Que acabam sendo submetidas a esse tipo de... De desnivelamento cultural. Desnivelamento de discurso e de moral. Mas muitas vezes quando você é uma pessoa que era pobre. Ou vem de uma pessoa... De um segmento na sociedade. Por exemplo. O segmento dos nossos governantes atuais. Os bolsonaristas. Ou os bolsonaros. Que são pessoas... Digamos... Toscas. Não no sentido negativo. Mas de um berço tosco. Que não tem acesso a toda essa estrutura elitista. Intelectual. Mas tem poder. Não é o poder só da religião. Não é o poder da autoestima. Pelo discurso da religião. Mas também é o poder de um caráter distorcido. Um caráter que usa de mentiras. E de artifícios. E de artimanhas. Para se colocar no mesmo nível daqueles que tem o poder. Daqueles que tem o sentido da razão. Da moral. Quando você pensa em uma pessoa que está queimando a Amazônia. Que está plantando soja. Desmatando gado. Enfim. Fazendo minério. É ilegal. Garimpo legal. Destruindo outras parcelas da sociedade. Até os índios. Que estão oprimindo os indígenas. Os povos originários. E estão buscando o poder. Buscando subsistência e sobrevivência. E se submetendo ao poder de pessoas completamente distorcidas. Com caráter distorcido. Com éticas distorcidas. Que visam o lucro. Que visam uma identidade. De saciamento do sofrimento. De vitória do discurso. E o discurso se dá através do status. O status se dá através da posse. Então ele busca ter carro. Busca ter casa. Nem que ele seja uma pessoa que não seja intelectualizada. Que não tenha a posse de uma conduta esclarecida sobre o mundo. Tipo. Que é errado fazer garimpo. Que é errado pagar propina. Que é errado corromper pessoas. Que é errado matar e destruir os provos originários. Entendeu? Ele é todo torto. Ele pode ser moreno. Pardo. Pode ser uma pessoa normal. Um descendente de negro. Que veio da pobreza. E por acaso conseguiu uma terra aqui. Uma terra ali. Ou pode ser um oligarca desgraçado. Que também por acaso. Mesmo tendo feito faculdade. Manteve um preconceito muito forte. Uma espécie de baixa autoestima. Ou pior. Não é nem uma baixa autoestima. É uma auto autoestima. Que se vê ameaçada por um discurso outro. Que é um discurso que faz o que? Compete com ela. É um discurso competitivo. É um discurso que quer tomar o território dela. Quer tomar o poder dela. E essa pessoa se vê ameaçada. Se vê ameaçada por ambientalistas. Se vê ameaçada por ONGs. Se vê ameaçada por acadêmicos universitários. Se vê ameaçada por cientistas. Se vê ameaçada por movimentos comunitários. E o que ela faz? Ela junta as mesmas pessoas que se vê ameaçadas. E tem a mesma autoestima oligárquica de poder. E manutenção do poder. Cria um instamento financeiro. De exercer o fluxo do seu poder. Para dominar e domesticar as que estão ao redor. Escraviza mais ou menos a população mais indefesa. Para eles virarem o braço armado. Ou de força. Tipo a força policial. Ou mesmo os trabalhadores que trabalham para eles. Para fazer o lucro deles e a riqueza deles se manter estável. Desrespeita qualquer tipo de norma ética diversa. Que ameace a ganância deles. Porque eles são constituídos como seres competitivos. Como seres brutos. Como seres, eu diria, toscos. Que nem são os nossos governantes. Que só visam o indivíduo. Que só visam o ganho imediato. Que só visam a ganância mesmo. Que só visam o lucro pessoal e a aniquilação do sofrimento. E ao mesmo tempo que a competição sendo utilizada para diminuir o outro. Para dominar o território. E se tornar o dono da verdade. O dono do discurso. Seja um discurso ético ou antiético. Não interessa. O ponto é o poder. O ponto é o quanto eu submeto o outro à minha vontade. Mesmo que eu tenha que matá-lo. E eles matam muito. Eles matam de verdade. Mesmo que eu tenha que comprar a polícia para matar tal cara. Mesmo que eu tenha que fazer um bando de pistoleiros aqui no meu sítio. Na minha propriedade. E começar a matar quem quiser invadir. E agredir movimentos diversos. Cooptar o governo. Tentar eleger os meus deputados. Fazer a minha bancada para manter os meus interesses retroalimentares. E ser dono do discurso novamente. Seja ele de alta ou baixa autoestima. Seja ele ou não. Reincidente cíclico. De retroalimentação do poder. Tudo isso para dizer que. É muito interessante esse parasitismo. Interessante no sentido negativo. Esse parasitismo. Essa competição. Por propriedades. Sejam materiais. Sejam de modos de vida. Sejam de riquezas e de autoestima. Ou de cessação do medo. Cessação do sofrimento. Entrar numa zona de conforto. Esses conflitos diversos. Que acontecem no micro e no macro. Das relações. E que se afunilam. Esse vídeo aqui. Acaba fazendo paralelo com outros vídeos. Que eu andei fazendo. Porque ele é um desnobramento. Dos raciocínios. Que estão populando na minha cabeça. Mas de um modo ou de outro. É muito interessante. Quanto a ser a violência muito particular. Se molda. Junto a essa agressão destrutiva. Autodestrutiva. Porque acontece com um parasita. Quando ele não tem mais inimigo. Quando ele não tem mais oponente. Que faça frente a ele. Eles começam a se comer. Eles começam a se matar. Eles parasitam uns aos outros. Porque é viciado. Eles tem uma conduta de competição. Onde se eles não tem mais. Digamos. Dos subalternos. Se alimentam dos mais fracos. Domesticam os mais fracos. Se alimentam uns dos outros. E quando sobra só um. Eles ficam satisfeitos. Então eles tem que estar no topo da pirâmide. Eles tem que ser. Menos. Eles são fracos na verdade. Eles tem que ter a maior ilusão possível. O maior castelo de areia possível. O castelo de cartas mais bonito possível. Que nada mais é do que ser dono de tudo. Tem que ser o cara que ninguém. Ninguém pode mexer o dedo nele. Que ninguém pode refutá-lo. Que ele é livre ao absoluto. Que ele pode fazer tudo o que ele quiser com o dinheiro. Ele compra o que ele quiser. Esse é o futuro de um ser corrompido parasitário. Competidor. Antiético. E mentiroso. Enganador. Que pode ou não ser uma pessoa que vem da classe abastada. A gente tem uma casta política que é intelectual. Tipo Fernando Henrique Cardoso. José Serra. O Alckmin. Que são pessoas estudadas. Só que elas são corrompidas de outro modo. Elas são corrompidas pelo poder. Pelo jogo de interesses. Então ela tem também uma espécie de competição parasitária. Por territórios dentro da classe intelectual. A gente vê da faculdade. Os caras se comem vivos. Uma guerra de ego absurda. Num ambiente acadêmico. Da filosofia. Ou dentre outros lugares. Eu já vi guerras de ego. Uns conflitos patéticos. De pessoas que tem 10, 20 anos de estudo. Ou seja. Ser parasita. Ser competidor. Ser tomar posse do discurso. Tomar posse da realidade. É uma coisa muito vigente. Entre todos os tipos de pessoas. E muitas vezes. Essas pessoas. Elas podem ser antiéticas. Ou corruptas. E querer dominar o outro. De modos muito particulares. Muitas vezes junto ao campo político. Outras vezes junto ao campo de donos de poça de terra. De donos de empresa. Enfim. Dono de alguma coisa. Tem que ser dono de alguma coisa. Pode ser dono de alguma coisa material. Ou dono de alguma espécie de status. Como um acadêmico tem um status. Além de um salário de funcionário público. Mais ou menos. Aí então. Tem todas essas distorções. São indivíduos ou coletivos de indivíduos. Que são. Tem essa natureza estranha. Tem esse rancor. De uma classe para outra. Como eu estava dizendo. De você se sentir inferiorizado. De ser tratado de maneira inadequada. E buscar um poder outro. Como por exemplo a religião. Ou algo que sustente a sua autoestima. Que te dê um nivelamento. Junto a dignidade na existência. Que você é apartado. Por culpa do. Enfim. Da outra classe. Dos outros parasitas. Que estão disputando o mesmo território. Então é uma guerra sem fim. É uma guerra infinita. Em certo sentido. E é por isso que eu não vejo muita solução. Para tudo. Na verdade. Eu acho que é. Eu acho que a espécie. Vai decair de maneira patética. Vai cair feio mesmo. Mas enfim. Tudo isso para fazer essa extrapolação aqui dos outros vídeos. Para trabalhar parasitismo. Para trabalhar sofrimento. E para trabalhar. A terceira palavra era. Competição. Não era competição. Era parasitismo. Violência. E eu não lembro. Mas eu vou ver o vídeo de novo para pôr o título. Então eu vou lembrar. O que eu falei lá no início do vídeo. Há uns minutos atrás. Mas é isso. Pessoas obrigado por me ouvirem. E tome muito cuidado. Para não ter rancor. Mesmo que seja agredido por. A gente é agredido o tempo inteiro. Nossa. Quanto que eu sou agredido por tudo. Assim. Tipo. Eu também sou agressivo. É foda. Ter que olhar para o espelho. E olhar o quanto você é o próprio monstro. Não que eu faça de propósito. E não que seja violento. Mas a sua própria expressão. Aqui. A minha expressão aqui. Ela é. É sem querer. Estou disputando um território. Não estou disputando um território. Então. Estou disputando um território. Estou competindo. Então eu sou um parasita. Olha que legal. Olha que merda. E olha que bosta. Porque eu vou entrar em conflito. Com as pessoas que estão disputando o mesmo território. Sejam elas quem forem. É foda né. É. Conflito humano é foda. Cara do céu. É por isso que eu falei que a gente vai desabar. E não tem salvação cara. Até eu exercer a minha função de crítico, filósofo ou whatever. É uma bosta. E eu não vejo uma solução fácil. De um modo ou de outro. É um vídeo mais de brainstorm. De jogar as ideias no ar. É isso pessoal. Até mais aí. Falou.